Neste centro comercial em Campinas, a maior parte das portas foram isoladas, mas continuam abertas para a circulação do ar. A entrada de clientes é controlada. Aqui nesse centro comercial, por exemplo, tem uma unidade do VaptVupt. O pessoal está fazendo atendimento aqui de fora. Essa conferência, na verdade, porque está sendo atendimento só agendado. Então as meninas têm a lista aqui com os atendimentos, elas conferem e a pessoa entra lá para o atendimento. Já para o público normal aqui do centro comercial, tem aqui a fila de entrada. A gente vê as marcações no chão, distanciamento mínimo de 2 metros para a pessoa entrar. Entrada e saída só nessa porta, apesar de ter várias portas aqui no centro comercial, só nessa aqui. As outras foram isoladas, mas permanecem abertas até pela circulação de ar, que também faz parte do protocolo de segurança. Aqui eu entro, tem esse tapete aqui, que eles falam tapete sanitizante. Ele tem essas bordas laterais que seguram o produto aqui, aí coloca a água sanitária na percentagem que tem que ser, você passa o pé aqui, e aí sai até com o pé meio molhado com o produto, isso aqui para limpar. Tudo bom, senhor? Bom dia. Bom dia. Vou pedir a temperatura do senhor aqui, tá? Para o controle de acesso, 36 graus. Vou estar entregando para o senhor um cartão de controle de acesso de pessoas. Daqui, após o senhor ter feito a limpeza dos seus pés aqui, o senhor vai deslocar até o totem com álcool em gel. O senhor vai pisar lá, higienizar as suas mãos e fazer a entrada dentro do camelódio. Se eu chegasse aqui sem máscara? A gente ia orientar o senhor que o senhor deveria colocar a sua máscara antes de já adentrar aqui ao estabelecimento. Sem máscara não entra? Sem máscara não entra. Aí, tudo certinho, limpei o pé, cartão de controle de acesso, minha temperatura 36 graus e pouco. Peguei aqui, ó, e ainda tem, ó, sem colocar a mão, a gente vem aqui, ó, aperta, e o álcool em gel vem, para a gente poder sanitizar a mão, passar até um pouquinho no cartão aqui, ficar tudo certinho. E dessa forma é o novo normal. Pegou aqui, não pode ter lotação acima de 30% da capacidade aqui do camelódromo, e a gente vai embora, ó, pronto. O sentimento é de começo, de novo, né? Um recomeço, um reaprendizado, mas com toda a responsabilidade que é necessária nesse momento. O cliente aprova as medidas. Se continuar assim, não vai ter problema em nada. Eu creio que se continuar assim, vamos trabalhar todo mundo tranquilo e comprar também. Foram várias rodadas de negociação. O comércio teve que se adequar aos protocolos de segurança no combate ao coronavírus. Tiveram que investir, mesmo estando no vermelho. Enquanto isso, os ambulantes tomaram conta das calçadas. Aí veio o decreto municipal, liberando o retorno às atividades. No fim de semana, o pessoal se preparou para voltar a trabalhar. Só que no domingo à noite, uma decisão liminar derrubou o decreto do prefeito. Daí, na segunda-feira, o recurso acatado pelo desembargador fez valer o decreto de novo. É um vai-vem danado. A Suzy desmontou a loja para vender as roupas fora. Depois montou de novo porque achava que o centro comercial seria reaberto. Tomou um banho de água fria na segunda. Agora torce para que a retomada se mantenha. Agora é entregar nas mãos de Deus e continuar trabalhando, porque parar a gente não pode. O decreto do prefeito Iris Resende autorizava a retomada das atividades. Mas depois de um pedido do Ministério Público, a Justiça, em primeira instância, derrubou a medida. Agora a decisão do desembargador mantém de volta o decreto. Pelo menos por enquanto. Esperamos ter a chancela do Tribunal de Justiça no sentido de permitir avigorar os efeitos do decreto. Pois ele traz protocolos de segurança e está baseado em nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde. O pelo menos por enquanto é porque existem outros recursos. Daí pode ser que feche de novo. Mas por agora, centros comerciais e shoppings funcionando. E a região da 44 reabre no dia 30. Poderão haver outros recursos, inclusive direcionados ao Tribunal de Justiça, internamente, bem como ao STJ ou o Supremo. Contudo, afora isso, o que está valendo hoje é o decreto da Prefeitura de Goiânia, que estipula essa flexibilização segura das atividades comerciais. O vai e volta gera incerteza e atrapalha o planejamento dos lojistas. O jeito agora é voltar a trabalhar desse jeito mesmo. O Leandro tem a lanchonete há 11 anos. Está preocupado com tudo isso. Tem que trabalhar, porque querendo ou não, hoje aqui deve ter uns 25% dos lojistas que já não vão abrir mais. Então quem está nas últimas, igual nós estamos nas últimas. Quadro de funcionário grande, despesa alta. E estamos lutando. E tem mais, como o decreto da Prefeitura está em vigência, tem multa para quem não usar a máscara. E não é barata não, R$ 627,38. Essa multa poderá ser inscrita no cadastro de dívidas da Prefeitura e pode sofrer execução.